Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte e hoje pessoal estou aqui na Fiat italiana de Caruaru e vim mostrar para vocês em detalhes esse Fiat Fastback Turbo 200, versão aí de entrada desse SUV Coupé da Fiat e nesse vídeo vamos fazer um review completo dessa versão que está aí com ótimo custo-benefício. É uma ótima opção aí para quem quer um veículo SUV até 120 mil reais, tem boa lista de equipamentos, ótimo corta-malas, além de motor 1.0 turbo, bem forte e econômico. Então vamos lá conhecer o Fastback Turbo 200 2024. O preço do Fastback Turbo 200 2024. Ele custa à vista a partir de 119.990 reais. Lembrando que essa cor aí cinza Silverstone vai custar a mais no preço, 1.990 reais. Aqui vai ser sua chave, chave do tipo canivete, não é presencial nessa versão. Vai ter aí o travamento das portas e destravamentos, abertura do porta-malas, além aí do aviso sonoro. Chave aí canivete, bem bonita. Começar agora pelo visual do Fastback 2024. Nessa versão de entrada vai ter já de série faróis em full LED, tanto farol alto quanto baixo em LED, DRL e pisca integrado aqui, também em LED. Tem essa entrada de ar lateral aqui. Essa versão não tem farol de neblina. Vai ter esse friso aqui escurecido na base do para-choque. Sua frente aí bem imponente, grade em preto fosco, com detalhe aí em preto fosco, percorrendo os faróis e sua grade. Essa versão de entrada tem aí um visual bem agradável mesmo, sendo a mais barata da linha. Vindo para a sua lateral, essa versão vem com essas rodas 17 polegadas, roda com acabamento cinza, mas não é diamantado nessa versão. Conta com pneus 20550, aro 17. Caixa de roda bem pronunciada. Assim como sua lateral também tem essa proteção plástica bem grande aqui. Retrovisores com pisca integrado e na cor preto brilhante. Maçanetas na cor da carroceria. O Fastback é um SUV Coupé bem grande. Aqui atrás é freio a tambor mesmo, não é a disco. Suspensão por eixo de torção, bem simples. Essa versão já conta com a antena de teto barbatana de tubarão, deixa o visual bem esportivo. E o Fastback tem essa traseira Coupé com o caimento aí bem suave, deixa o visual muito bonito. Aqui atrás, suas lanternas são full LED. Logo Turbo 200. Tem esse friso aqui, Dark Chrome, no para-choque. Já vai ter sensor de ré e também câmera de ré. O porta-malas é um dos destaques do Fastback. É muito grande seu porta-malas. São 600 litros de capacidade. Muito amplo mesmo. Tem ótimo acabamento. Iluminação em LED aqui dentro. Ganchos de amarração aqui. Estepe temporário, limitado a 80 por hora. E tem ótimo acabamento. Tem esse tampão aqui do tipo sanfona, bem simples de utilizar, para fechar o porta-malas. O puxador fica aqui. Bora agora para a parte interna. Aí vai ser o interior. Bancos em tecido. Conta com quatro airbags. Airbag lateral aí. E o duplo frontal. Ajuste aqui de altura manual do banco. Entrando aqui. Esse vai ser seu cockpit. Chave aí do tipo canivete. Ligando seu painel de instrumentos. A direção já é elétrica. Com ajuste em altura. Mas não tem ajuste de profundidade, infelizmente. Seu volante nessa versão não é revestido em couro. É volante bem simples. Revestido em borracha. Mas já tem aí pedal shifts para troca de marchas manualmente. Comandos do computador de bordo. Atender e desligar chamadas. Já tem o piloto automático junto de limitador de velocidade. E tem aí a tecla esporte do motor. Acabamento cinza nessas partes. Bem bonito aí esse acabamento. Faróis. Não tem acendimento automático nessa versão. É simples. Muito menos sensor de chuva. Só vai ter o intermitente variável nessa versão. Vindo para a sua porta. Vai contar aí com retrovisores elétricos com touchdown. Mas não tem rebatimento essa versão. Vidros automáticos nas quatro portas. Travamento dos vidros. Acabamento em tecido aqui. Onde você apoia seu cotovelo. Mas o resto é todo no plástico rígido. Mas é de ótima qualidade. É um plástico aí bem texturizado. Tem um toque bem agradável. Fora que tem ótimo encaixe às peças. Aqui ao centro. Aqui ao centro. Tem essa textura aqui cinza bem bonita. O interior é bem caprichado. Para uma versão de entrada. Vindo agora para seu painel de instrumentos. Velocímetro e contagiros analógicos. Marcador de temperatura do motor. E de nível de combustível. E ao centro fica essa telinha monocromática com várias informações. Vai ter velocímetro digital. Tem também um limitador de velocidade. Informação aí de trip A. Trip B. Junto aí de autonomia. Informações aí do veículo. Pressão do turbo e também potência. Nível de força G. Medidor de pressão dos pneus. Horas do motor. Temperatura do óleo. Temperatura da transmissão. Tempo aí para revisão. Tensão da bateria. E é isso. Aqui fica informação de áudio. Mensagens. E configurações. Tem também aqui temperatura externa. E abaixo o odômetro. É bem completinho aí para uma versão de entrada. Vindo agora para a sua central multimídia. Ela é do tipo flutuante. Tem 8,4 polegadas. E já vai contar com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tem também aí Bluetooth. Rádio FM. Conexão Bluetooth. E também USB. Tem entrada USB. Informação aí de conforto. Que é do ar condicionado. Ele é digital. Automático de uma única zona. Nessa versão. Aqui altera a velocidade. Desembaçadores. Função automática. Recirculador. Posição aqui do ar. Bem interessante. É bem completo aí esse ar condicionado. Tem também informações aqui do veículo. Tela. Assistência. Data e hora. Câmera. Informações. Controles. E fica alguns apps rápidos. Bem interessante. Aqui você desce e tem acesso rápido a uma bússola. Vai ter também. Informações aqui de notificação. Perfis de usuário. Dá para criar perfis novos. Dispositivos. Dispositivos. Temperatura externa. Câmera. E é isso. Vai ter também a câmera de ré. Tem aí boa resolução. Dois modos de visualização. Mais próximo. E mais distante. E vai ter também linhas dinâmicas. É bem completa essa central multimídia. Rápida. Fácil de utilizar. Já tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Além de boa conexão. Descendo aqui para baixo vai ter seu ar condicionado. Ele é automático digital de uma única zona de climatização. Função Auto. Aqui você altera entre velocidade do vento e também temperatura. Só clicar nesse botão. Bem interessante. Função Auto. Desembaçadores. Recirculação. Pisca alerta. Travamento das portas. Aqui é o TC+. Que é o controle de tração inteligente. Do bloqueio do diferencial. Bem interessante aí. Desligar a multimídia e ligar ela. E também aqui comando de volume. Multi e off. Descendo aqui para baixo. Tem esse porta objetos. Mas essa versão não tem carregador por indução. Aqui vai ter duas tomadas USB. Tipo A e tipo C. Câmbio automático do tipo CVT. Que simula sete velocidades. Com o sole central bem elevado. Com detalhes em Black Piano. Tem freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold. O Auto Hold serve para segurar o carro em paradas de semáforo. Impedindo ele de avançar ou descer. E assim você fica com o pé aliviado. Em vez de ficar segurando o freio constantemente em paradas de semáforo. Com o Auto Hold o carro segura automaticamente. Ajuda bastante aí no dia a dia na cidade. Dois porta copos com fundo removível. Dá acesso a esse porta objetos. Bem legal aí. Bem interessante. Apoia braço corrediço. Com acabamento em tecido. Junto de porta objetos. Seu porta-luvas desce suavemente. Tem ótimo espaço interno. Além de já contar com iluminação. O teto do Fastback é cinza. Nesse cinza mais claro. Mas não tem alça de teto aqui. Para sóis só vai ter o espelho. Não tem iluminação. Iluminação central branca. Bem bonita. Retrovisor central dia e noite. Não é fotocromático. E aqui vai ter persiana no para sol. Junto aí de um porta documentos. Pois bem pessoal. Aqui vai ser a parte interna do Fastback Turbo 200 2024. Agora vamos lá para a parte de trás. Mostrar seu espaço interno. Na parte de trás do Fastback. Vai ter aí bancos bipartidos. 60-40. Apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. Sistema Isofix e Top Tether. Para fixação de cadeirinha. E seus bancos são em tecido. Tem esse layout bem bonito. Acabamento aqui diferenciado. São bem bonitos esses bancos de tecido do Fastback. Mostrar o espaço interno. Bem, eu tenho 1,82m. Banco aí da frente regulado para a minha altura. E eu sento aqui confortavelmente. Sobra aí uns quatro dedos para encostar no banco da frente. Tem aí um espaço interno bem razoável o Fastback. Não tem revisteiro aqui. Na sua porta vai ter aí acabamento em tecido nessa parte. Puxador, vidro elétrico, alto-falante aqui. São quatro alto-falantes e dois tweeters. Maçaneta aqui em prata. Acabamento texturizado nessa parte. Mas não tem alça de teto. Pelo menos vai ter iluminação aqui atrás. Ali também não tem alça de teto. Vai ter revisteiro aqui atrás. Junto de saída de ar-condicionado traseira. Muito bom aí no segmento. Tomadas USB para carga de smartphone. Logo duas. Tipo A e tipo C. O túnel central não é muito alto. Dá para viajar aqui ao meio. Uma criança com bastante conforto. Adulto já vai ter um pouco de dificuldade. Mas tem bom espaço interno aí para um SUV de entrada. O Fastback. Geralzinha do painel. E agora vamos para a sua motorização. Então aqui vai ser a motorização do Fastback Turbo 200. É o motor 1.0 Turbo. Três cilindros. Doze válvulas flex. Esse motor conta com injeção direta de combustível. Além de sistema multi-air. De variador de gases de escape. É um motor aí bem potente. Garante até 130 cavalos no etanol. 126 na gasolina. E o torque máximo vai ser aí de 20,4 em ambos os combustíveis. É um motor aí bem espertinho no dia a dia. Esse motor 1.0 Turbo do Fastback. Infelizmente não tem aí manta acústica. E para segurar o capô é na varetinha aqui. Bem simples. E aqui pessoal vai ser os dados de consumo segundo e metro. Ganhou B na categoria IB no geral. Esse segundo e metro faz 8,4 com etanol na cidade. 11,9 com gasolina. Já na estrada faz 10,2 com etanol. E 14,6 com gasolina. É um veículo aí bem econômico para um SUV. Então pessoal é isso. Esse daqui vai ser o Fastback Turbo 200 2024. Opção aí de entrada desse SUV Coupé da Fiat. E aí o que vocês acharam? Vale a pena essa versão por R$ 119.990? Comenta aí a sua opinião. Bem, falando por mim. Eu achei uma versão aí bem interessante. Tem bons equipamentos de série. Já tem quatro airbags. Controles de tração e estabilidade. Faróis em full LED. Multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. Ar digital. Controle de bordo bem completo. Câmbio automático. Freio de estacionamento eletrônico com auto-hold. Tem bons equipamentos de série. E nessa faixa aí de R$ 120 mil. É uma ótima opção. Tem aí um ótimo custo-benefício comparado a seus concorrentes diretos. Além disso, o motor 1.0 Turbo é bem espertinho na cidade. Tem ótimo consumo na estrada. É uma ótima opção aí no segmento até R$ 120 mil. É um bom acerto aí da Fiat. Para quem curte aí essa pegada mais Coupé do Fiat Fastback. E também procura boa economia e potência. Além de porta-malas bastante amplo. O Fastback é uma ótima pedida. Essa versão mesmo só ficou devendo em alguns itens de conforto. Já poderia ter chave presencial. Além de sensor de chuva e crepuscular nessa versão. Além disso, seu espaço interno não é dos melhores. Cabe ali tranquilamente dois adultos e uma criança ao meio. Mas não é tão espaçoso quanto seus concorrentes. Entretanto, ele tem ótimos equipamentos de série. Bom porta-malas. Além de motor 1.0 Turbo, bem potente e econômico. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Inscreva-se. E ative as notificações para receber mais vídeos. E até a próxima. Valeu! E ative as notificações para receber mais vídeos. E ative as notificações para receber mais vídeos. Obrigado.